No Barradão, Copete recebeu de Bruno Henrique e chutou de fora da área para abrir o placar. Santos 1x0. Já na etapa final, mais um dele. Bruno Henrique ganhou de Fred e tocou para o colombiano que completou para o fundo das redes. Final, Santos 2, vitória 0. No Independência, foi o Sport que saiu à frente. Após uma grande jogada de André, Osvaldo abriu o placar. A desvantagem acordou o galo e fez o Leão cochilar. Em duas bobeadas, o time da casa chegou à virada, com Felipe Santana e, mais tarde, com Fred. Na etapa final, pênalti para o Sport, de Vitor em Diego Souza. O artilheiro bateu bem e empatou para o Sport. Final, Atlético Mineiro 2, Sport também 2. Em Florianópolis, o Fluminense contou com uma ajuda definitiva do goleiro. Ao tentar driblar dourado, Koslinski perdeu a bola e viu o artimeiro abrir o placar. Com mais 20 minutos, Scarpa bateu o escanteio em Maicon, marcou contra. O terceiro gol veio após uma bomba de mascarenhas, que encobriu o goleiro do Havaí. Final, Fluminense 3, Havaí 0. O Botafogo surpreendeu Vasco. Com 4 minutos, Bruno Silva cruzou na cabeça de Roger, que desviou para abrir o placar e marcar seu nono na temporada. Botafogo 1 a 0. Antes da etapa final, o fogão ampliou. Vitor Luiz recebeu no meio e arriscou a bola e entrou no canto esquerdo de Martins Silva. No segundo tempo, o Botafogo continuou melhor. Breno tentou cortar de cabeça, mas a bola sobrou nos pés de Roger, que não desperdiçou, né? E aos 38, Vasco diminuiu. Luiz Sabiano ganhou no corpo de Igor Rabelho e deixou Caio Monteiro livre para marcar. Final, Botafogo 3, Vasco 1. Na Arena da Baixada, logo com 3 minutos, Wanderson aproveitou o espaço deixado por Militão e fez o único gol da partida. O resultado fez o tricolor ligar o alerta de vez. A equipe paulista completou a quarta partida sem vitória.